Obrigado. 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 Ejemplo de la fraternidad americana, porque él no lieu fronteiro se inició en México en una loja de hermanas casitas, y se inició en la misma noche en que se inició en Santino Dario URTAN", creo yo, queальный instituto. Y por lo tanto, conocido a sus virtudes. E o outro dia nos reunimos, um grupo de irmãos, comentando o tema de Vitor Raúl e Susan Edo, porque há tantos que se han conhecido, e eu lhe disse, se Vitor Raúl teve uma excelente conferência com ele, foi facilitada justamente por a condição de ambos, havia existido um reconhecimento mundial, como essas pessoas, para poder conferir uma entrevista, que é uma pessoa que não era tão fácil, Vitor Raúl como o Susan visto no centroamericano, que foi mais que com Vitor Raúl, como uma só, uma conferência que é uma examezona, interessantíssimos detalhes, eu espero que Aníbal nos ajude com a publicação de esses livros da Neotan, que vai ser um conhecido, que é um jogador de folclamento. Claro, irmão, eu lhe comprei um livro. Sim, bem, eu quero aproveitar que a paciente me lembrou, que estava em mãos, é feia a sua imagem, que é uma examezona, Washington, que é uma exameza, que é uma exameza, meu nome de rar, que é um convite. Obrigado. Obrigado. Obrigado.